Se você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Fala aí, rapaziada! Beleza, mano? Como é que cês tão? De boa, eu tô suave, sejam muito bem-vindos a que é mais um vídeo, tá, mano? Hoje tô trazendo o Istanbul Guys aqui, uma novidade, as skins dos biscoitinhos natalinos assombrosos chegaram, tá, mano? Juntamente aqui numa roletinha de Natal assustadora, ó, chegou o esqueletinho natalino, chegou, cadê? Christmas Future, né, que é aquela skinzinha que parece, é meio que a skinzinha da morte, né, com essa aqui, ó, com o cachecolzinho natalino. Que mais, que mais, que mais aqui, ó, Biscoitinho Gingerbread Guy, né, mano? Biscoitinho natalino que, mano, é a que eu quero pegar com mais urgência possível, que parece ser muito da hora. DJ Bread Girl, né, que é a biscoitinha, né, a dona biscoita natalina. E, é só isso, deixa eu ver, é só isso, é só isso, é só isso. Então, mano, não esquece, já deixa o seu likeão aí, porque essa roleta aqui tá cara, viu, menino? 90 gemas, cada roletada, 900 gemas por 10 roletadas. Deixa eu ver, só eu ver quanto custa 900 gemas. 900 gemas custa em torno aí de 17 reais. Vamos pôr 18 reais, tá, mano? 18 reais, o que que é isso aqui? Emote garantido? Receba emote Mad Cookie de forma garantida? Que isso? Oxi, tá bom, tá bom, ó, 18 reais a cada vez que a gente faz isso aqui, ó. Tic! Quantos reais eu vou gastar pra conseguir pegar essas, ó, já apareceu a menininha ali, DJ Bread Girl. Quantos reais será que a gente vai gastar pra conseguir pegar... Uuuuh, mano, será que eu não vou conseguir completar a minha fala? Quantos reais será que a gente vai gastar pra conseguir... Eita, poxa, mano! Quantos reais a gente vai gastar pra conseguir pegar as skinzinhas do Natal? Aqui, as skinzinhas natalinas do Natal. Assombroso! Me assombrou mesmo, capeta preto. Pô, sai, capeta. Mano, cada roletada dessa de 10 giros, mano, são 19 reais ou 18? Agora eu me esqueci... Vamos pôr 18, vai, só pra ficar mais fácil. 18 reais, mano, cada roletada. É sacanagem, né? É mole? É mole? Não é mole, não. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Tá, velho? Por enquanto não veio nada, nem perto. Não, brincadeira. Perto até que foi, vai. Passou na trave. Bateu na trave da Ginger Girl. Bateu na trave do... Opa, opa! Uuuuh! Mano, essa caveirinha deve ser top, hein, velho? Essa caveirinha deve ser top, só veio lixo. Beleza. Vamos aqui, ó. Mais 18 conto, ou melhor, menos 18 conto, né, no bolso do tio Katie X, tá, mano? Acabei de receber a notificação do banco aqui, ó. Menos 18 conto no saldo bancário. Você tá doido, menino? Olha só isso aqui, vamos ver. Ai, ai, minha mão. Ó, desgreta, velho. Machucada, mão machucada aqui, minha... Opa! Harry Potter, eu não quero você, Harry Potter. Eu quero biscoito de Natal. Biscoitinho? Quem que gosta de um biscoitinho? Hermione, não quero você também, não, velho. Biscoitinhos natalinos, ó. Opa! O mais top já veio. O mais top já veio. Essa skin é a mais bonita. Porém, eu quero o biscoitinho. Por quê? As duas são bravas. Essa daqui é muito brava porque ela é muito diferenciada, né? Ela não tem perna, mano. A skin não tem perna. Então, como que você vai andar? Vai dar um 360 no game. Como que vai ser ela dentro da parte dali andando, né? Vai ser engraçado. Só o... Só o... O capuzão se mexendo, né? Vai ser da hora, meio que flutuando. Oh! Quase. Quase. Então, ela é muito top. Mas o cookie, mano. O cookiezinho... Cookie é bom, né? Ha! Ha! O biscoitinho ali, ó. Beleza. Deixa eu dar um de game jogs aqui, hein? O... Ó. Menos 18. Ou seja, 18 com 18. 36 com 18. Vai aparecer na tela aí. Ha! Ha! Sei quanto que é, não? 45? Sei lá. Sei lá, menino. Sei lá. Ó, o cookiezinho é top. Porque ele é... Mano, ele é pequenininho. E ele é fininho, né? Ô, louco. Quase que duplica. Ele é fininhozinho, assim, ó. Ele tem uma largura de um dedo, literalmente. Ô! Mano, acho que a gente tá falando dele. Ele tá querendo vir esse exibido. Esse exibido. A gente tá falando dele. Ele quer se mostrar. Quer se... Ele quer se amostrar. Ha! Ha! Abestado! Abestado! Quer se amostrar, abestado? Ó, mano. Ai, velho. A gente podia pegar... Ô! Que maravilha! Eu tô comemorando, mas nem parece que a gente já gastou... É... Mais de 50 reais aqui, né? Ha! 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 Nem parece que a gente já gastou mais de 50 reais aqui. Vou pegar mais aqui num biscoito, vagabundo. E do capeta. Ave Maria. Vamos aí, vamos aí. Falta o esqueletinho e a menininha. Só esses que faltam? Deixa eu ver. É. É isso mesmo, rapaziada. Falta só o esqueletinho, né? O esqueletinho e a Ginger Girl. A Ginger Girl. O Ginger Boy e o Halipani Verniple já foi. Vamos pra mais 18, né? Então, 18 com 18 é 36. 18 com 18 é 36. 72 reais negativos já na conta do Uncle Katie X. Alright. Vamos ver aqui, mano. Sai, bandido. Para de querer roubar a minha sorte, véi. E falando em roubar, hoje eu vou falar igual o Lucão. Você já deu o like? Se você não der o like, eu vou roubar o seu like. Você está vendo essa garrafa de água? Pois é. Essa garrafa de água está bem molhada. E se você não deixar o seu like, ela se alimenta de like. Então, você deixa o seu like. Senão, a garrafinha do like vai roubar o seu like. Lucão é uma lenda, véi. Gente, boa demais, mano. Bora, bora, bora. Sai, Hermione. Fé, Borento. Vingar de um lava-louça. Vai, você devia ir lavar a louça mesmo. Ó, acabei de inventar uma piada, menino. Qual que é a magia dos bruxos que faz com que as bruxas arrumem a cozinha? Olha, quase que veio. Vingar de um lava-louça. Mano, eu sou muito comediante. Acho que eu vou largar esse canal aqui. Eu vou criar um canal só de piada, véi. Eu vou virar stand-up. Ó, menos 18 aqui. Já são 72 com 18. 90 reais negativo pra conta. É isso mesmo? 18 com 18, 36. 36 com 36, 72 com 18. É, 90 reais. 90 reais negativos aqui. Ou vai duplicar biscoitão. Mano, tá me dando vontade de comer um biscoito aqui agora, véi. Isso sim é biscoito, tá? Isso aqui não é uma bolacha. Isso é um biscoito. Não é biscoito, é bolacha. Vai cagar. Ó. Vamos. Só falta biscoitinha. Ô, biscoitinha, biscoiteira. Que demora, hein? É biscoiteira, né? Biscoiteira. Que demora pra vir, fia? Só falta você e... Ah, não. E eu e o esqueletinho, né? O esqueletinho tá fazendo uma cena também, véi. Olha, ele tá aparecendo pouquíssimo, mano. O esqueletinho é da hora que ele tem uma... Ele tem uma estrela de Natal no... Ô, tô falando, véi. É só falar. Você começa a falar dele, pá. Você fala que ele é top. Você fala que ele é... Caraca, que vídeo emocionante, mano. Você começa a falar das skins, elas começam a vir, mano. Até duplicou o negocinho aqui, que nem precisava, mas tá bom. Caraca, que bravo, velho. Então, ó, já que a gente elogiou o esqueletinho, que ele é da hora, ele tem um... Olha lá, ó. Ele tem uma estrelona. Ele tem uma estrelona top no zóio, ó. Menos 18, 108 reais. Já foram... Ei, meu Deus do céu. O banco me notificando de novo. Eu sei, eu sei. Tá doloroso. Se tá doloroso pra vocês, imagine pra mim aqui no meu bolso. Ó. Essa skinzinha é muito topzinha. É muito topzinha. Mano, é só elogiar as skins que elas vêm. Olha, até duplicou com a saia, Hermione. Vingardium Lava Lou... Mano, eu vou usar essa aqui com a minha mulher, velho. A hora que ela vir aqui, eu vou falar... Amor, eu vou falar... Vingardium Lava Lou... Só pra tomar um tapão, mas vai valer a piada. Ah, rapaziada, mano. Que maravilha, ó. Nem parece que a gente gastou 108 reais pra conseguir todas essas skins, pra estar nessa felicidade, não é mesmo? Então, mano... Muito cuidado. Eu vou dar essa aqui, que eu não preciso ver isso aqui mais, não. Muito cuidado com as suas gemas aí, tá, menino? Muito cuidado aí se você, ó... Se você não sabe se você... Aqui é China, aqui é Tommy. Ó, bonitinha. Ó lá, essa estrelinha no olho é o charme da skin, tá? Na minha opinião, não precisava ter essas luvas e nem essas botas. Se tivesse só as bolinhas de Natal, os enfeitos natalinos e o chapelinho, já tava... Armado o guito. Agora, essa aqui é muito top. Quero testar. Lógico, rápido, né? Vou testar. E vou testar essa daqui também. Beleza, mano? Essa daqui eu não vou fazer questão, não. Cadê? Da DJ Girl? Cadê? Aqui é a DJ Girl. Porque fez muita onda pra vir, né? Vou de DJ Boy, DJ Boy. Fechou, mano? Esse vídeo, você que assistiu aqui agora até o final, você tem chance de ganhar 1.200 gemas pra você conseguir comprar suas skins aí. Ou pra você comprar o pass, pra você fazer o que você quiser com as gemas. Pra você participar desse sorteio é muito simples. É só você ir lá no meu Instagram e me seguir, tá? E arroba Cortex.br. Que direto eu faço stories lá valendo 1.200 gemas. Porém, hoje vai valer 1.200 gemas os três comentários mais criativos sobre a atualização de Natal do Istanbul Guys, tá? Os três comentários mais criativos que tiverem aí, ao meu ver, tá? Que eu consegui ver desse vídeo. Eu vou ver, vou curtir e vou mandar 1.200 gemas. Então, no final do comentário, você não esquece de colocar o seu nick da forma perfeita que ele é no jogo, tá, mano? Espaços e tudo mais. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, tá, mano? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau, 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 tchau.